FITNESS Eletrobalço Um balanço diferente Duas medidas Sexta-feira já chegou Fique tudo Acontece Aperte o reino Parte o FDS Whisky, tequila Isso tudo vai rolar Rainha da madrugada Ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai Eu quero ver bumbum tremer Tremer Bote a mão na parede Eu quero ver bumbum tremer Bote a mão na parede Eu quero ver bumbum tremer Bote a mão na parede Eu quero ver bumbum tremer Bote a mão na parede No paredão dessa amiga Eu quero ver bumbum tremer Tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Bote a mão na parede Com as mentiras Adulio No baralho do amor Eu sou a dama de copas E você é o rei de espada A gente tá junto, a gente se mistura e se embaralha E nesse jogo um dia nós sempre ganha Te beijo na boca, te mordo a orelha, você me arranha Nesse jogo é só você e eu e o mar Tacinha de vinho pra brindar E nesse jogo é só você e eu Duas ou três pra relaxar E nesse jogo é só você e eu e o mar Tacinha de vinho pra brindar E nesse jogo é só você e eu Duas ou três pra relaxar Um barará, um barará, um barará, um barará Um barará, um barará, um barará, um barará O céu acorda! A gente tá junto, querendo te matar Olha o que aconteceu Passou no vestibular Parabéns, galera! De segunda, quinta-feira Só pensava em estudar Até parece! Festinha da faculdade Calorado e open bar Quando essa menina bebe E ela senta sem parar Vai no trenzinho da sacanagem Rock e viagem É sem massagem Vai sentando, vai sentando No trenzinho da sacanagem Rock e viagem É sem massagem Vai sentando, vai sentando Pra cima! Vai no trenzinho da sacanagem Rock e viagem Vai sem massagem Vai sentando, sentando No trenzinho da sacanagem Rock e viagem Vai sem massagem Vai sentando, vai sentando No trenzinho da sacanagem Desceba que jeito